A CIDADE NO BRASIL 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 Bom dia, sua iminência. Bom dia, Padre Lupe. Sente-se, por favor. Obrigado, sua iminência. Sente-se. Em que posso servi-lo? Eu tenho um problema muito sério. E eu preciso do seu conselho. Trata-se de um segredo de confissão. Eu pressinto que estou tentado a rompê-lo. E que não posso mais continuar guardando. Não, não, não. Sabe que os segredos de confissão são invioláveis, Padre. E por nenhum motivo podem ser revelados. Eu sei. Mas eu vim solicitar... o seu conselho, iminência. É porque estou desesperado. Atormentado. Durante anos, eu fui testemunha... de como uma confissão... uma mentira destruiu a vida de muita gente. E eu preciso agir logo para poupar tanto sofrimento. Me sinto cúmplice da pessoa que provocou essa mentira. E eu não posso viver com a consciência pesada. Eu entendo, sim, mas... mas eu repito que os segredos de confissão... por mais terríveis que sejam... não podem ser revelados. Quero pensar que desde que fez seus votos... o senhor sabia bem... quais eram suas obrigações como sacerdote. Mas é claro, sua iminência. Além de ser sacerdote... eu também sou um ser humano. E eu não posso... e eu não devo ficar de braços cruzados... vendo essa gente... as pessoas que eu amo... se destruírem pouco a pouco. Eu não posso ser insensível... ao que acontece ao meu redor. Tem sido muitos anos... guardando silêncio... e esperando... que a verdade venha à tona. Mas não foi assim. Ao contrário... as coisas foram se complicando... cada vez mais. Eu sei que o senhor é um bom padre... mas é que... talvez... tenha sido um erro... deixá-lo tanto tempo no povoado... onde nasceu... e principalmente junto à sua família. De repente... isso fez perder a objetividade. Talvez seja a hora... de pensar em uma mudança de paróquia. Não, não. Por favor. Não, não me mude. Não, ao menos... neste momento... não me tire da cidade. Por favor, sua iminência. Eu tenho muitas pendências... sem resolver. bom... pelo que vejo... o senhor não tem paz interior... e nessas condições... dificilmente vai poder cumprir... com seu ministério... como Deus manda. Insisto... que uma mudança... seria muito bom. por favor, sua iminência. Por favor, sua iminência. Me permita ficar na cidade... e mais adiante... eu prometo que obedecerei sem contestar. Mas por que agora eu lhe peço humildemente... que me deixe aqui? Gael, me perdoa... mas eu não consigo evitar... e eu morro de ciúme. Eu sei que é errado. A Elisa é minha amiga... mas isso é mais forte do que eu. Eu não consigo controlar. Olha, eu até consigo entender... que talvez você não confie em mim. Mas olha bem o tipo de amiga... que você tem, Paloma. Ela sabe que eu estou com você... e simplesmente por não querer te fazer mal... ela nunca viveria como um homem. E isso te dói, não é? Ah, pelo amor de Deus. Apesar de mim e apesar de tudo... você não para de pensar nela. E eu sei que há pouco... quando abraçou ela e estava aqui... você estava se derretendo. Não, eu não estava me derretendo. Eu estava abraçando ela... porque eu estava dando força. Ela estava com problema. E pelo visto você correu. Você correu quando soube que ela tinha um problema, né? O que a Elisa tem de tão sério? Pois é. Com certeza voltou a brigar com o pai. Ai, olha só que novidade, né? Não, ela não brigou com o pai dela. O problema é outro. Então, agora qual é o problema? Não acho que esteja muito preocupado. Mas se estiver... por que não vai lá perguntar para a sua amiga? Mas isso é uma grande notícia, seu Luiz. É, mas aqui está bem claro. Augusto é o pai da Elisa. Meu coração não me enganou. Também fico contente pela confirmação disso. Mas fez muito mal em abrir o envelope. Ah, que nada. Foi sim, seu Luiz. Não foi correto. O Augusto era a pessoa indicada para fazer isso. Não, que nada, Edmundo. Eu sei, mas entende. Já são muitos anos vivendo nessa mentira infame. O Augusto tem vivido atormentado todo esse tempo. E a minha pobre afilhada é que tem sofrido as consequências. Ele tem que saber disso o quanto antes... E então, o que esperamos? Vamos? Vamos para casa, porque essa caminhonete não é muito rápida, né? Vamos. Não, não, não. Eu não vou aguentar uma hora daqui até lá para dar essa notícia. Agora mesmo eu vou ligar. Era só o que faltava. Eu posso fazer uma ligação? Com certeza, senhor. Alô. Ah, boa tarde, Carmen. Poderia me passar para o Augusto, por favor? Não, ele não está. E, na verdade, nem sei a que horas vai chegar. Você quer deixar algum recado? Não, 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 não. Obrigado. Eu vou falar pessoalmente com ele. Até logo. Bom dia, minha patroa. Algum problema, Ramiro? Adivinha. O seu Augusto aceitou vender as terras dele? Nossa. Nunca pensei que conseguiria. Ah, como assim, minha patroa? Eu aprendo bem. Ele mesmo me contou que precisava do dinheiro para pagar uma dívida da Elisa ou alguma coisa assim. Eu acho ótimo. O dinheiro que eu der pela propriedade vai voltar para mim. É, mais ou menos, patroa. Digamos que ele vai vender as terras um pouquinho mais caras. O seu Augusto esclareceu que não queria vender mal as terras, inclusive me deu uma avaliação do banco. Olha, negocia um pouco mais. Claro que sim, claro que sim, negocia. Mas ele disse que amanhã eu tenho que pagar 50% e o resto na hora da escritura. Quando chegar a um acerto, me avisa para eu te dar um adiantamento. Tá certo, patroa. E, bom, a senhora já deve saber que, como eu estou fazendo o negócio direto com o seu Augusto, as terras vão ficar no meu nome. Eu sei disso, Ramiro. Depois fazemos a mudança de proprietário. E eu te dou um adiantamento pelo seu serviço. O advogado que o Henrique contratou não pôde fazer nada diante das provas que a Almerinda apresentou. Mas as coisas não podem ficar assim, papai. Temos que fazer alguma coisa. Isso é injusto. Você não pode ficar aqui. Eu sei, Florencia, mas... A Almerinda é uma mulher que conhece pessoas, tem influência e tem muito poder. Acho que, neste momento, não podemos ganhar esta batalha. Não, 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 não. Você não pode falar assim. É claro que vamos sair dessa juntos. Sim. Entenda uma coisa, irmão. Tanto a Florencia quanto eu estamos com você e não vamos te deixar sozinha. Estamos aqui, papai. Obrigado. Eu só espero que o advogado Pio, o Henrique, contratou, não seja incompetente. Não, não, filha. Ele parece um bom profissional. Além disso, olha só, filha. Não se preocupa comigo. Porque eu estou bem, sim. Como eu não vou me preocupar, pai? Eu estou bem, de verdade. Você jura? Viemos te buscar. Vamos te levar para a prisão. Florencia, Florencia, temos que ir agora. Não faça isso. Virei, eu vou te algemar. Policial, por favor, vamos esperar mais um pouco. Fica calma, Florencia, calma. Não, papai. Por favor, querida, calma. Não, por favor, só mais um minuto. Tem que ser forte. Tá bem? Tá bom. Você é uma lute. Papai. Tem que ser muito forte. Muito forte. Dá licença, dá licença, senhora. Não, por favor. Só um momento. Vamos, senhor. Tchau. Vamos, vamos. Força, tá? Vamos. Papai, vamos te ajudar. Fica calma, querida. Fica calma. Ramiro, você disse que não podíamos tocar em um centavo desse dinheiro. Nada que levantasse suspeitas e que pudesse chegar até nós e nos envolver no roubo da processadora. E agora você vai me dizer que vai comprar as terras do Augusto Castanhão. Ai, meu Deus, Ramiro. Fica calma, gata. Eu não vou desembolsar nenhum centavo da minha carteira. Simplesmente sou o testa de ferro da Almerinda Arango. Ela vai me dar o dinheiro pra comprar aquelas terras. Tá. Para de tentar me fazer de boba. Meu Deus, Ramiro. Olha, com que dinheiro a Almerinda vai comprar essas terras se deixamos ela na miséria? Isso não é verdade. A dona Almerinda tem muito mais dinheiro do que você e eu imaginávamos. Você sabia que ela pagou a dívida dos agricultores e ainda vai dar o dinheiro pra comprar aquelas terras? O que roubamos não foi nada. Nadinha. Mas quanto dinheiro essa maldita mulher tem então? Não sei. O que eu sei é que o seu Rogério Arango deixou aquela mulher nadando no dinheiro. E por sua culpa, não podemos aproveitar isso porque a metade da herança que é sua por direito, por causa do bastardinho, você recusou. Carmen, me perdoa por ter vindo incomodar você, mas é que eu estou com um problema muito grande e eu precisava me abrir com uma amiga de verdade. Que isso, senta. Posso te ajudar em alguma coisa? Conta comigo. O que foi? O que foi? As coisas pioraram com o Edmund? Ah, não, não. Com meu marido está tudo bem. Trata-se da Sabrina. Acontece que a minha filha está saindo com o Paulo Landute. E isso me deixa muito preocupada. Mas por quê? Por que está preocupada? Como? Por que eu estou preocupada? Porque ele é um Dom Juan, é um mulherengo. Além do mais, eu estou sabendo dos boatos que dizem por aí que ele tentou abusar da Elisa, sua sobrinha. Ah, é... E na verdade, me aterroriza pensar que possa acontecer algo assim com a minha filha. Olha, é muito chato dizer isso, mas ela provocou. O que houve ali foi provocado por ela, ninguém mais. Realmente acha isso? Olha, eu não estou defendendo o Paulo, mas... Olha, olha, Bethânia, ele é homem. Se ela andou por aí se oferecendo, provocou, não adianta depois reclamar, né? É mesmo. Ah, se realmente pensa isso... Não sei, é que os homens quarentões que não se casam ficam cheios de truques e eles... E eles não ficam com uma única mulher. Olha, e se estivermos jogando mal, se estivermos sendo muito duras com ele? Ah, não sei. Acho que você não devia impedir que eles saiam juntos. Afinal, ela e a Elisa não são iguais. Ah, não são mesmo. Não. Sabe de uma coisa? Desde de manhã que eu não tenho me sentido nada bem do estômago. Daqui a pouco eu vou ao consultório do meu pai pra ele me examinar. Não, se eu fosse você, eu não ia. Vai que você tá grávida, imagina só. O seu pai é capaz de te matar. Ai, Derta, que ideia é essa? Por que não? Sabrina, o que aconteceu? Vai desmaiar? Não, não, não é nada. Foi só uma tontura. Já disse que tô mal. Sabrina, você realmente não está atrasada? Não sei. Na verdade, eu nunca fui muito regular nessas coisas. Eu acho que você devia fazer um exame de gravidez. Tio, eu procurei você o dia inteiro. Por onde andou? Damião, como você está? Bom, é que eu tive que ir à capital e voltei faz pouco tempo. Boa em que posso ajudá-lo no que você está precisando, meu filho. Eu queria te contar que a minha mãe veio me ver e me pediu pra voltar pra casa. Mas e aí? Você vai voltar? Eu não sei. Eu só sei que ela fez um esforço pra me procurar, mas também não é tão fácil assim, tio. Bom, filho, mas o que você não considera fácil? Me diga. Acontece que eu... Ai, como é que eu vou explicar? Eu ainda tenho muito ressentimento, mas ao mesmo tempo eu tenho que aceitar que ela é a mãe que eu tenho. Então eu tenho que tentar me dar bem com ela. Mas é assim mesmo que deve ser. Ela é sua mãe, meu filho. E eu estou de acordo com você. Talvez a minha mãe tenha razão, tio. Quando ela diz que, do jeito que as coisas estão, não vamos mais discutir, brigar tanto. Pelo menos o motivo não vai ser mais a Elisa. Pelo que parece, você visita a minha mãe com mais frequência do que eu. Então, nesses últimos dias, não tenho deixado de pensar nela, Elisa. Dona Ramona, eu queria pedir desculpa pela forma como eu falei na vez que eu te encontrei conversando aqui com o meu pai. É que eu estava muito alterada, eu estava brigada com o mundo inteiro e... E nem sequer eu trouxe flores pra minha mãe. Por isso é que eu vim aqui hoje. Elisa. Elisa, você se lembra quando sua mãe morreu? Lembro. Lembro perfeitamente. Quero que você me diga o que foi que aconteceu antes dela sair da sua casa. Você a viu antes dela sair? Falou com ela? Falei. Ela se despediu de mim. Ela me deu um beijo, me abraçou. E me disse que não ia demorar. O que mais? Me diz do que mais você lembra. Então, ela me disse pra eu não abrir a porta pra minha tia Carmen. E por que ela disse isso? Porque tinham trancado ela no quarto. Eu me lembro que a minha tia, lá de dentro, ela gritava pra gente abrir a porta. Por que a trancou? Você se lembra? Eu não sei. A minha tia tinha que ir viajar e acabou não indo pelo acidente. E depois acabou se casando com meu pai. Por que a senhora tá me perguntando isso? Não, é só curiosidade e nada mais. Bom, eu tenho que ir. Até logo, Elisa. Venha nada se angustiando, Florencia. Olha, o que o meu irmão fez não tem por que estragar a nossa vida. Como você pode ser tão insensível? Prático. Prático. Porque se pensarmos bem, temos que agradecer a Almerina por não ter se voltado contra nós. Por culpa do Guido, outra no lugar dela já teria nos expulsado e teria nos deixado no olho da rua. Quem dera, tivesse deixado. Você está aqui nesse lugar porque quer, mas eu estou aqui como uma prisioneira. Sobrinha. Olha, eu tenho certeza absoluta que se você reconquistasse o Damião, a Almerina até seria capaz de perdoar o seu pai e tirá-lo da prisão, meu amor. Eu sei. A própria Almerina me falou, mas... Não é tão simples, tio. Mas eu te aconselho a ficar bem esperta. Porque você não tem noção, querida, da grana preta que essa mulher tem. Para você ter uma ideia, a fraude do Guido não fez nem cosquinha nela. Isso é sério? Com certeza. Eu sei o que eu digo. Seria muito boba se deixasse escapar uma herança assim. Pensa bem. Olha, agora eu tenho que ir porque eu fiquei de ver a Sabrina. Ai, tio. Você não muda. Não me diz que a sua conquista é a sem graça da irmã do Henrique. A Sabrina não está nada mal. Já olhou bem pra ela? Ela não está nada mal, mas é uma bobalhona, por favor. Ah, e você não fica nada atrás. Sem graça. Já fez? Já. Falta ver o resultado, ver o que aparece. Olha, tem certeza que ninguém te viu na farmácia comprando isso? Não, eu já te disse que não. Eu fui muito discreta. Ai, é que eu fico com medo de chegar aos ouvidos da minha mãe. Imagina como ela ia ficar. Fica calma. Talvez não seja nada e você está se preocupando à toa. Ah, tá. Tem razão. Eu não posso estar grávida. Não. E como isso funciona? Agora sim pode começar a se preocupar, Sabrina. Dê o resultado. Não. Isso é impossível. Olha, tem duas listras. Você está grávida. Ai, não. Meu Deus. O que eu vou fazer, Berta? Saindo um quilo de lombo fresquinho. Muito obrigado. De nada, amigo. O dinheiro está aqui. Ah, perfeito. Até mais. Até mais, bom dia. Até logo, amigo. Tudo bem, Horácio? Eu ainda não tinha te dado os parabéns pelo casamento. E pelo que eu estou vendo, o negócio está indo muito bem. Ah, Braulio. É, se você veio cobrar o dinheiro que me prestou... Poxa, ainda não posso te devolver. Mas... Mas eu estou para receber o pagamento de um negócio que... Que eu vou fazer e eu prometo que vou te pagar. Não se preocupe. Eu não vim cobrar nada. Então o que foi? A Antônia me mandou comprar carne. A lista está aqui. Ah, então deixa eu dar uma olhadinha. Ah, eu já pego isso aqui para você, rapaz. E como está a Dolores? Como vai o casamento? Ah, nós estamos bem. Apesar de que... Bom, a Dolores anda meio triste por causa da Elisa. O que houve com a senhorita Elisa? É que ela... Teve uma briga muito feia com o pai. E para ter ideia, até tivemos que sair da casa. Estamos morando na casa do São Lúcio. E posso saber a razão da briga? Na verdade, não sei como foi, mas a questão é que... Descobriram que a senhorita Elisa e o seu Damião são filhos do mesmo homem. Os dois são filhos do Rogério Arango? Exatamente. Bem, foi isso que a Dolores pedisse, não é? Minha nossa. Mas isso é uma tragédia. Diz a sua esposa que eu lamento o que está acontecendo. Escuta, Braulio. Você continua gostando da minha esposa? Sim, mas... Não como você imagina. Meu sentimento é de outro tipo. Olha, que negócio é esse que você vai fazer? É um... Serviço que uma senhora aí me pediu. Mas bom, prontinho, está tudo aqui o que você pediu. Então, você não me deve nada. É cortesia da casa. É sério? Bom, muito obrigado. A gente se vê, Horácio. Claro que sim, Braulio. Mas que barbaridade. Nunca tinha me acontecido isso. O que será que houve, seu Lúcio? Porque eu vou confessar, hein? E eu não entendo nada de motor. Ah, não se preocupe, Edmundo. Na época em que eu trabalhava na processadora, eu consertei muitas caminhonetes. Você vai ver agora mesmo que eu conserto isso aqui voando. O que você faz aí, Paraden? Nada. Não dá pra notar? Ah, se não está fazendo nada, então se manda. Você não tem por que ficar fiscalizando a minha casa. Como você enche a boca pra dizer minha casa? Quando todo mundo aqui sabe que essa casa é do seu Augusto e da sua irmã, Stefania. Ela nunca foi sua. Ah, olha, não me incomodam as palavras de uma velha maluca como a senhora. Coisa essa gente, esses maltrapilhos aqui do povoado. Por favor, o que eles pensam e o que eles dizem? Todos temos um destino, senhora. A hora chega pra todo mundo. Olha, não tenho ideia do que está dizendo nem ao que se refere. Mas bom, a única coisa que ficou bem clara é que você está muito mal da cabeça. Muito mal. Muito mal, você perdeu a cabeça. A hora chega pra todo mundo. Eu acho que do jeito que as coisas estão, não é conveniente continuar trabalhando aqui. É, eu concordo. E também talvez fosse melhor a gente deixar de se vir. É. Eu também pensei nisso. Pode ser que isso nos ajude a ir aceitando a nossa situação. E quem sabe algum dia nos acostumemos a nos ver de outra maneira. Volta pra sua casa. Pra sua processadora. Volta pra sua Florencia. Eu sei que ela te ama muito. E com certeza você vai conseguir ser feliz com ela. Eu posso te dar um abraço de despedida? Eu prefiro que não me abrace. Entendo. Adeus, Elisa. Adeus, Damião. Vai, vai, liga. Agora foi, seu Lúcio. Viu só? Eu não falei. Você dirige, hein? Tá bem. O que foi que houve? O que você fez? Nada. Eu só ia colocar o cinto de segurança. Mas que droga de caminhonete. Vamos ver. O que está fazendo, meu filho? Pelo que eu vejo, tomou a decisão de voltar à fazenda com a sua mãe, não é? É, tio. Acabei de ver a Elisa e já nos despedimos. Não vou mais trabalhar naquela estufa. Tanto ela quanto eu concordamos que precisamos nos afastar. Damião, não sofra tanto. Vai me fazer chorar também. A pergunta é boba, mas como você se sente? Mal, tio. Mas o melhor para nós dois é não nos vermos por um tempo. E eu, principalmente, tenho que pensar em alguma coisa para esquecer dela. Agora sim, não me resta outra saída, não sei voltar para a processadora e ajudar a minha mãe a erguer a empresa. Como erguer a empresa? Mas por que? A empresa está com problemas? Ah, está sim, tio. E muito graves. O Guido, o pai da Fladência, cometeu um desfalque e deixou a processadora quebrada. Já pegaram ele, ele está na prisão. Nossa, filho, mas o que houve com esse homem? Mas não pode ser. Eu não conheço bem ele, mas nunca me deu a impressão de que fosse um ladrão. Eu também fiquei muito surpreso com tudo isso. Na verdade, eu ainda não consegui entender, aceitar. Agora, quem me preocupa é a Florencia. Para ela, tudo isso deve ser muito doloroso, tio. Ela precisa de mim. Quanto, quanto eu estou precisando dela nesse momento. Do que está falando, Damião? Não vai fazer uma bobagem. Por favor, meu filho, eu te conheço. Não seria nenhuma bobagem voltar com a Florencia. A própria Elisa sugeriu. E ela tem razão. A Florencia sempre foi apaixonada por mim. Tanto que ela aguentou tudo o que aconteceu e continua aqui. E eu, tio, eu preciso me apegar a alguma coisa. O que quer que seja, para deixar de ver a Elisa... ...como mulher. Tio, vamos ser sinceros. A Florencia é a única que pode me ajudar a esquecer tudo isso. Mas, por favor, meu filho, você sabe muito bem que essa não é a solução. Eu conheço muito bem seu temperamento. E não vai permitir que nesse estado de confusão tome uma decisão errada aqui. Que depois venha a se arrepender. Porque há erros irreparáveis na vida. Tio, eu tenho que continuar com a minha vida. Adeus, tio. Muito obrigado por tudo. Você pode ficar aqui, meu filho. Obrigado. Damien. Obrigado. Acabou o prazo para você, Carmen. Hoje mesmo, de qualquer jeito, eu tenho que resolver tudo isso. Fica calmo, seu Lúcio. Daqui a pouquinho passa alguém para ajudar a gente. Espera. Não, não, não. Eu não posso ficar aqui esperando. Isso pode levar horas, Edmund. Olha... Eu tenho que entregar o resultado para o Augusto. Eu vou pegar ele agora. Espera aí. Seu Lúcio, é sério. Mais um em cinco ou dez minutos, alguém vai aparecer. E o senhor vai ver. Não vai demorar para passar no carro. Não, não. Não, não, não. Não, espera aí, espera aí. Ele não pode ir caminhando, seu Lúcio. De carro leva uma hora até lá. A pé vai levar um dia para chegar, seu Lúcio. Não insista. Aqui o Augusto precisa ver isso aqui com seus próprios olhos. E eu não pretendo ficar aqui parado esperando aparecer alguém para nos ajudar. Você fica aqui e espera aparecer ajuda. Nos vemos lá. Olha. O que você tem, Elisa? Ai, por que está com essa carinha tão triste? Me desculpa, Dolores, mas eu não tenho outra. Ainda mais agora que eu acabei de me despedir do Damien. Era por isso que eu não queria que você visse ele. Para que mexer mais nisso, Elisa? Ele foi me ver na estufa para dizer que não pode mais voltar a trabalhar comigo. E eu mandei ele de volta para os braços da Florencia. Mas por quê? Hein? Por que você fez isso? Me entende, Dolores. Depois de tudo que a Florencia teve que aguentar, Está mais do que claro que tudo o que ela sente é amor. É isso que o Damien precisa para esquecer de mim. Ah, é? Hum. Mas e você? Do que você precisa? Isso não importa mais. Se o Damien conseguir ser feliz, eu vou ficar bem. Você jura isso para mim? Só pode ser brincadeira, né? Como é que você pode estar grávida? Isso não pode ser. Você não estava se cuidando. Como? Aqui nesse lugar não se pode fazer nada sem que todo mundo fique sabendo. Se alguém tivesse me visto comprar pílulas anticoncepcionais, Minha mãe ia me matar, Paulo. Isso é um cúmulo. Você sendo filha de um médico e se comportando desse jeito. Me desculpe, mas isso é culpa sua. Eu sabia que ia encarar assim a notícia, Que ia me dar uma bronca e que não ia gostar. Calma. Fica calmo, meu amor. Calma. Olha, para tudo existe uma solução. Não vai me deixar por causa disso. Eu te imploro. Eu não quero te perder. Não, 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 meu amor. Por favor. Não pensa nisso. É claro que você pode contar comigo. Eu sou um cavalheiro e como tal eu vou me comportar. É mesmo? Claro, com certeza. Nós temos que nos casar, Paulo. Você percebe? Sim, sim, claro. Mas é claro que sim, meu amor. Vai ficar tudo bem e depois marcamos a data, tá bom? Relaxa. Relaxa. Que absurdo. Nem mesmo vendo um homem da minha idade, são capazes de parar. Puxa vida. Foi aqui, foi sim. Este é o lugar do acidente onde morreram a Estefânia e o Rogério. Estefânia, Rogério, onde quer que estejam, me ajudem, por favor. Eu preciso chegar ao povoado. Mas olha só, o que é que houve? O que que você fez? Nada, eu não fiz nada. O carro só esfriou um pouquinho, Celúcio. Ah, mas... Neto, né? Anda, temos que chegar ao povoado. Se você não chegasse, eu ia mesmo a pé. Calma, Celúcio. A gente vai chegar. Só faltava essa se eu querer ir a pé, né? Vem pra ficar, seu Damião? Vem sim, Antônia. Ai, filho. Que bom que já está aqui. Antônia, leva a mala dele pro quarto. Sim, senhora. Não, não se preocupe. Eu mesmo levo. Está contente, senhora? Muito, Antônia. Muito. O que está fazendo? Feijoada. Não está vendo? Obviamente, eu estou fazendo as malas. Para me mandar desse lugarzinho nojento. Mas por quê? Porque eu me cansei. Eu estou cansado desse lugar. Não, 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 não. Não, você não me engana. Quantas vezes o meu pai te pressionou pra você ir, você se negou. Não, não faz sentido você resolver mudar de opinião de um dia pro outro. O que fez agora, tio? A bobalhona da Sabrina. Não se cuidou e está grávida. E antes da bomba explodir e armarem um escândalo, eu vou me mandar. Tio, não. Não, você não pode sair daqui, não pode me abandonar nesse momento. Eu sinto muito, Florencia. Já está na hora de você se virar sozinha. Já está grandinha. Olha, escuta, olha pra mim. Você me disse que eu seria uma boba. Se eu deixasse escapar a fortuna do Damião, né? E eu pensei bem e estou decidida. Se eu me casar com ele, não somente o meu pai vai sair da prisão. Mas seríamos beneficiados com todo o dinheiro. Peraí, senta aí. Me explica melhor. Você gosta de boa vida. E nós dois sabemos o folgado e imprestável que você é. E daí? Isso também resolve o seu futuro. Peraí, você mesmo me disse que seria impossível o Damião voltar com você. Preciso de você, tio. A Almerinda está me pedindo, está exigindo um neto que eu não posso dar a ela. Um momento. Peraí. Me explica, por favor, porque eu não entendi nada. Eu fiz alguns exames numa clínica na capital. E o médico descobriu um problema no meu útero. E disse que eu nunca vou poder ter filhos. Tá, mas como você pretende fazer o que a Almerinda quer? Você acabou de dar a resposta. Preciso do bebê que você vai ter com a Sabrina. Avô! Eu vim perguntar sobre o assunto que nós conversamos ontem. O Augusto está sabendo da verdade? Já esclareceu pro Augusto que não é verdade que a Elisa não é filha dele? Ainda não. Eu preciso de mais tempo. Não vou dar. Não vou dar. Preciso acabar com essa mentira, louco. Você entendeu? Sim. Louco? Tá, tá, tá. Eu juro. Eu já disse que vou contar. Como eu não confio em você? Eu vou esperar o Augusto pra falar pessoalmente com ele. Não precisa. E em nome de Deus, nosso Senhor. Porque não importam as consequências. O Augusto tem que saber da verdade. Deve saber da verdade. Eu já disse pra você que eu vou contar. Eu vou contar a verdade. Não precisa dizer nada. Eu juro. Não tem nada a que jurar, Carmen. Porque é tarde demais. É tarde demais. Além do mais, não vou arriscar que você enrole ele e invente qualquer coisa como costuma fazer. O Augusto vai conhecer a verdade. Tem que saber da verdade. Eu mesmo vou falar com ele. Já passou do tempo. E já é hora dele saber o que aconteceu há anos. O que aconteceu, padre? O que eu tenho que ficar sabendo? É algo muito importante, Augusto. Por favor, me perdoe. E que Deus, nosso Senhor, me perdoe também. Mas é uma coisa que essa mulher fez. Augusto! O que eu fiz foi... Foi pra defender nosso amor. Porque eu não queria te perder. Me perdoe, por favor. Explica. O que você fez? Me responda, Carmen. Eu menti. Eu menti. Eu menti. Sobre o que você mentiu? Não é verdade. Que a Elisa não é sua filha. Eu fiz você acreditar nisso pra que se casasse comigo. Pra que odiasse mais a Estefânia. E pra que pudesse me aceitar. Mas o resultado do teste de paternidade prova o contrário, padre. Ele prova. Ele prova que a Elisa... Que a Elisa sim, leva o seu sangue. Olha aqui, olha você mesmo. A Elisa é sua filha. Amor que vive, amor que ama, amor que age. Amor que vem só происhicidad. Mãe. Ooh. 다는空. Amor.